Olá garotada, tudo tranquilo? Eu sou o Igor, estou com mais um vídeo e hoje trazendo um personagem especial para jogar com a gente, mano. Eu trouxe a ajuda do BRKSDU para zerar esse jogo, eu nunca consegui zerar, empaquei algumas fases, então vou começar do zero, jogando com o BRKSDU para me ajudar, mano. Ficou um pouquinho engraçado essa criação aqui. Dudu, desculpa aí, mano, revelei sua verdadeira forma aqui. Então vamos começar aqui a gameplay, vai ser muito engraçado, mano, jogar com o Dudu e eu acho que ele vai trazer um pouco de espírito de gameplay aqui para essa jogatina. Olá? Revelado o momento em que o Dudu é um mito dos jogos. E naquela terra, os mortos são corralados e levados para o norte. Onde eles estão escutados para esperar o fim do mundo. Este é o seu sucesso. Nossa, meu Deus, o que é isso, cara? Me... Ok, Dudu, acho que alguém gosta de você, hein? Alguém nos ajudou. Mas, mano, está difícil essa situação, hein, Dudu? É a pandemia, mano. A pandemia faz isso mesmo com a gente, velho. E vamos embora, porque a gente achou uma chave aqui para sair do calabouço, né? A ajuda que a gente recebeu daquele cavaleiro, ao meio que tem por aqui, porque eu nem lembro mais como é que é esse início. Mas eu acho que já dá para a gente matar esses monstros aqui, ó. Olha, eu já sei alguns comandos, tá? Porque eu já joguei esse jogo. Eu quis trazer ele para o canal aqui antes, porém eu não trouxe porque a gente estava no Rogue Company, né? Mas agora que eu tenho tempo para jogar esses tipos de jogos, eu estou trazendo para vocês o Dark Souls. Tem mais um monstro aqui. Vamos matar ele porque ele dá pontos aqui para a gente upar para o nosso próximo nível na fogueira, tá? Vamos caminhando. É bem escuro os negócios aqui, mano. Vamos matar mais esse monstro aqui também. E aí, filho? Amou a água? Desculpa, mas eu vou ter que te matar, cara. Apesar que você já é um morto, né, mano? Então não faz muita diferença para você, né, velho? Vamos embora. Achamos a primeira fogueirinha. Essa fogueirinha a gente pode descansar. Também é um ponto de renascimento, né? Acho que vai ter um monstro aqui, o boss. Primeiro boss do jogo. Não lembro direito. Caramba. Já corri aqui, mano, porque o bichão é grande, velho. O bichão é grandudo. Será que você vai aguentar, mano? Mas eu creio que com a força, o espírito de gameplay que esse cara tem aqui, velho, nenhum boss é páreo para ele, não. Vai ter o primeiro cara chatinho ali. Achamos uma proteção. Vamos equipar essa proteção aqui. O escudo de madeira não vai ser tão útil. Pô, cara, você defende, mano. O que está acontecendo? Ah, estava no menu ali. Levamos o primeiro dano aqui. Foi mal, Dudu? Não queria que isso acontecesse contigo. Ó, chamamos uma arma aqui também. Vamos equipar? Vambora. O cara me aceitou duas vezes, mano. Não era para isso ter acontecido. Me desculpem mais uma vez, Duduzinho. O que está acontecendo, cara? Aqui. Aqui não dá para subir, eu lembro disso, porque é pelo portão. Mas eu acho que não é agora que a gente pega isso aqui, mano. Vamos seguir em frente. Acho que é por aqui. Opa! Nossa, quase. Lembrei dessa parte. Vamos escutar, né? O que ele tem a dizer? Ele tem uma coisa que... Mas não está, você pode manter a mesa em torno? Tem um exemplo em minha família. Você que era um morto, é escolhido. E seu exodus do do moro de moro de moro de moro de moro de moro. Tivem bem para a terra de louros antigos. Quando você se chama a luz do moro de amacimento, o fato dos moros de moro de moro de moro de moro de moro. Frasco de Estus, esse frasco aqui, opa! Agora eu tenho que pedir amarelo, eu odiaria o que te ensinar após a morte, então vá agora, e obrigado! Agora eu tenho que pedir amarelo, eu odiaria o que te ensinar após a morte, então vá agora! Beleza, o Duduzinho está restaurado, agora vamos com tudo porque tem um monstro gigantesco para a gente enfrentar, né Dudu? Você acha que você consegue vencer, mano? Você acha que você consegue derrotar ele? Nossa, o cara me acertou ainda, velho! Deixa eu botar meu escudo aqui na mão, porque eu acho que é mais vantagem, velho! Opa! Vamos lá! Encurralado! Acertei os dois, foi bom! Nossa, perdi muita vida, velho, aqui! Mas ok, o Duduzinho ainda está forte! Matamos de primeiro, olha só que golpe sensacional, mano! Esse é o poder do Dudu, velho! Nossa, esse aqui é mais forte, eu acho, hein! O negócio aqui está tenso, ninguém se acerta! Vamos acertei o primeiro, ele está de armadura, então ele é mais forte que eu! Nossa, mano, me acertou, velho! Vai se curar não, rapá! Se cura não, que tu vai tomar! Tá trancado esse protão? Ok! Acho que agora é o momento, hein! Eu lembro dessa porta, mano! Olha o tamanho dessa fera, velho! Parece a Rascutia! Corre! Mano, eu tomei a primeira! Ai, meu Deus! Eu tomei minha vida! Olha o Duduzinho, eu confio em você! Cara! Eu tomei um rabo tão grande! Comi outro, velho! Meu! Nossa, não sei como ele não me matou agora! Cara, parece que ele aprendeu a jogar, mano! Ah, cara, velho! Tô quase morrendo! Ah, não, velho! Isso é mentira, velho! Vai, 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 vai! Corre! Não tenho mais nenhum fraço! Já era! Acabou tudo! Agora é hora da gente revidar! Agora é hora da gente revidar! Acabou a Stamina! Nossa, eu quase tomei! Não posso mais dar nenhum dano, velho! Tô sem giro já! Ah, não! Caraca! Agora é hora da gente revidar! Corre, corre, corre! Corre, corre! Falta pouco! Dudu é demais, mano! Vitória conquistada! Mano, se não fosse o Duduzinho... Olha só! O cara é o deus dos jogos, mano! Não tem como não agradecer! E eu acho que a gente só ganhou por causa disso aqui, ó! Por causa dessa tanguinha, mano! Que tá perfeita! Caramba, velho! Sem vida nenhuma já, velho! Conseguimos vencer esse monstro! Ok! Acho que agora a gente conseguiu passar aqui, quase! Ou não! Bom trabalho! Seguindo em frente! Vamos lá! O cenário incrível desse jogo, velho! Vamos prosseguindo no nosso caminho! Será que dessa vez a gente consegue zerar o jogo com um Duduzinho de personagem, mano? Eu acredito, hein? Ok! 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 A gente conseguiu, então, realizar o desejo do cara lá do soldado, né, velho, que morreu? Vamos para a Lordran, a terra dos Lordes Ancestrais. Em Lordran, suba de nível e acende a sugueira, santuário do elo do fogo. Chegamos aqui em Lordran, velho, a terra dos Lordes Ancestrais, com o querido BR Caicedor, que nos está dando uma força sensacional aí, velho. Isso vai ajudar pra caramba ter o BR Caicedor como um aliado, porque eu não consegui zerar esse jogo, fiquei empacado numa fase desse cara. Vou eu botar o BR Caicedor de personagem, que com ele talvez eu consiga passar. Então, se você gostou dessa série, deixa o like aí, se inscreva no canal, caso não seja inscrito. E vamos para a próxima fase, que será enfrentar os monstros na cidade dos Lordes Ancestrais, meu querido. Tamo junto, e um abração, a gente continuou essa série daqui a pouco. Aguarde o próximo vídeo. Tamo junto, querido Tarot, valeu, é nóis. Fui, meus queridos, é nóis.